Boa tarde pessoal, o vídeo de hoje pessoal vou fazer mostrando vocês a destoca do meu roçado Então estalinho de carnaúba pessoal, estalinho de milho, aí pessoal é isso, e vamos para o vídeo Pessoal que onde eu estou, pessoal, pede oiticica pessoal, a sombra é muito boa pessoal Nós conhecemos oiticica pessoal, não sei se ela tem outro nome não, a sombra é grande Não sei se ela tem outro nome, não sei se ela tem outro nome, mas não sei se ela tem outro nome Então é bom, se eu quiser ver se ela tem outro nome Pessoal, o tamanho dos espinhos da cada uva, pessoal, do tal dela, aí pessoal tem que queimar que é muito perigoso, não os espinhos amolados, pessoal, na hora que pega, corta a gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora eu vou botar fogo, pessoal, os espinhos da sua sacaba se queimar, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou mostrar a vocês agora, pessoal, o carrego da carnaúba, pessoal. Pronto, pessoal. O tal da carnaúba que eu ajuntei já queimei, pessoal, agora falta só os talhos de mim e esses fiapinhos. Quando eu vier um dia eu vou trazer a inchada, pessoal, e eu pronto o resto, para ficar tudo limpinho. Pessoal, aqui é uma quitaria e meia, pessoal, que eu planto. Vou passar ali, pessoal, vou mostrar uma abelha chamada enxul, para vocês conhecerem, pessoal. Aqui, pessoal, o enxul que eu falei, pessoal, essa abelhazinha aqui, no pézinho de Jukaze. Pessoal, é mesmo na extrema daqui, mesmo igual com o meu roçado aqui, pessoal. Pessoal, nós chamamos de roçado, mas muita gente conhece por roça, pessoal. Mas nós conhecemos por roçado mesmo. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se você estiver gostado, vocês se inscrevam, pessoal. Deixe o like, comente, pessoal. E muito obrigado, pessoal. Agradeço cada um de vocês que estão me acompanhando. Muita gratidão mesmo de coração, pessoal. E muito obrigado, pessoal.